Nós estamos aqui, eu, Cristiano Pilaco, para dar uma palavrinha sobre esse período natalino e de final de ano. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Na realidade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não nasceu nesse período. Jesus nasceu pelo calendário babilônico e hebraico, Jesus nasceu entre fevereiro e março, porque aquele mês chama-se Adar. Nesse período em que comemoramos o nascimento de Jesus, nós estamos, na realidade, obedecendo ao período do nascimento do sol. É o mês Tivé, no calendário babilônico e hebraico. Este, o nascimento do sol, era comemorado o solistício de inverno entre os gregos e romanos, com festa, dança, bebedeira. Eles festejavam a claridade do princípio do verão. Agora, exatamente no ano 343 da era cristã, depois do nascimento de Jesus, o Papa Júlio I resolveu, nesse período, juntamente com os festejos do nascimento do sol, homenagear o nascimento de Jesus. Era uma festa que se transformou na festa da cristandade. Mas o importante é dizer o seguinte, que esse período, eu considero esse período, não um período de tamanha alegria. Esse é um período onde, durante a festividade final de ano, parece até que nós nos alegramos para fugir de uma certa tristeza. Eu me lembro muito, todos os anos, durante esse período, do poeta latino Horácio. Porque Horácio, ele referia-se, agoniado, à brevidade do tempo. Esse é um período onde nós, não estando tão adaptados a refletir sobre a espiritualidade, sobre o tempo, sobre a fragilidade de nossas vidas perante a passagem fugaz do tempo, nós começamos a sentir uma certa tristeza. Esse é um momento em que, presos à vida, às ilusões da vida e distante das reflexões sobre o mundo transcendental e sobre a espiritualidade, nossa memória exuma os mortos. As famílias se multiplicam. Os amigos e as pessoas que desapareceram do mundo, eles voltam à nossa memória. E sentimos aquilo que o poeta Horácio sentia quando dizia Erre fugaces labunturane. Erre fugaces labunturane. Ai de nós, o tempo passa fugaz. Ai de nós, os anos correm célebres. Então, o nascimento de Jesus pode ser comemorado em qualquer dia, e não é um dia de tristeza. O nascimento de Jesus é um dia de alegria. Porque Jesus veio ao mundo para remir a humanidade de suas culpas, de seus pecados, que são a contravenção da virtude, que é exatamente as atitudes contra as virtudes humanas. Mas o próprio Horácio dizia o seguinte, Aquele que dizia, carpe diem, quã mínimo credula póstero, acredite no seu dia, viva o seu dia, não creia minimamente no futuro, ele não mandava você se estragar na esbórnia, não mandava você bandear para a luxúria e os pecados capitais. Ele dizia, porque ele mesmo dizia, Este modus in rebus, há um limite nas coisas, quando ele falava, despreza o prazer, é prejudicial o prazer comparado ao preço da dor. Ele mandava você aproveitar seu dia, mas com virtudes e não com pecados. E para terminar a minha palavrinha de filiano, eu queria dizer o seguinte, Eu me lembro todo final de ano nos nossos sonhos, na nossa esperança. E ninguém melhor para nos fundar esperança do que o grande norte-americano Walt Disney. Um dia, o Walt Disney desenhou um boneco e disse, Este boneco vai andar. E as pessoas pensavam que ele estava ficando louco. E depois que ele fez o desenho animado, ele disse exatamente o seguinte, Se você pode sonhar, você pode realizar. Que nossos sonhos sejam realizados, mas que saiamos da sombra para a luz. Porque se não fizermos nada em busca de nossos sonhos, evidentemente que eles não se realizarão. Portanto, a minha frase é a seguinte, O sol nasceu para todos, mas implica sair da sombra. Muito obrigado.